Muito bem, já que essa aula está tão assustadora com esses convidados Cruz Credo, vamos fazer a música do Monstro da Noite. Você vai precisar do seu lenço, do seu tecido. Faça em pé aí na sua casa que vai ser mais divertido. Vamos lá! Numa noite muito louca, eu sonhei que vi um monstro. Numa noite muito louca, eu sonhei que vi um monstro. Eu sonhei que vi um monstro numa noite muito louca. Esse monstro dançava assim. Pra lá e pra cá, pra cá e pra lá, pra lá e pra cá, sem parar. Esse monstro agachava e levantava. Agachava e levantava, agachava e levantava, agachava e levantava. Numa noite muito louca, eu sonhei que vi um monstro. Numa noite muito louca, eu sonhei que vi um monstro. Eu sonhei que vi um monstro numa noite muito louca. Pra lá e pra cá, pra cá e pra lá, pra lá e pra cá, sem parar. Numa noite muito louca, eu sonhei que vi um monstro. Música Música